E aí, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Tô de volta em São Paulo, gente. Quero gravar esse vlog. Tô embolando aqui já. Gravar esse vlog pra vocês pra atualizar de algumas coisas que estão acontecendo, porque eu estou de volta em casa, né? Assim, a mamãezinha só aparece no vlog pra vocês descabeladas, sem maquiagem, porque a realidade de mamãe tá na correria louca. Pra quem não sabe, eu tava passando um período lá no Espírito Santo, na casa dos meus sogros, e aí voltei pra casa. Só no finalzinho de janeiro, gente, tô desde dezembro fora, assim, passei Natal, Ano Novo lá, e aí agora tô aqui em casa, finalmente. Então tô louca pra atualizar vocês das coisas daqui de casa, mostrar algumas mudanças que vão acontecer. E nesse vlog aqui eu vou mostrar pra vocês o quarto do Ravi, gente. Onde que vai ser o quarto dele? Ai, tô empolgada. E aí eu quero mostrar um pouquinho de como vai ser hoje, né? Eu cheguei ontem de viagem, hoje tô colocando algumas coisas no lugar, lavei o cabelo porque preciso finalizar, fazer alguns trabalhos, então vai ser um vlog bem de atualização, quero mostrar pra vocês, olha isso. Aqui é o quarto de hóspedes, ó. Tá uma bagunça, né? É. E aí chegaram várias caixinhas aqui, tá vendo? De encomenda. E aí eu quero mostrar pra vocês alguns recebidos. E principalmente, olha, roupinhas do Ravi que eu tenho aqui. E também algumas roupinhas do Ravi que eu já tinha aqui em casa, que chegaram, né, de presente pra ele e tudo mais. Então eu vou mostrar tudo aqui nesse vlog, tá? E é isso, gente. Tô corrida, tô cansada, vou finalizar o cabelo junto com vocês. Vambora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, terminei de finalizar o cabelo, ó. Gente, usei esse aqui, o SOS Caixos Mais Poderosos. Fiz uma finalização bem rápida, como vocês viram aí, porque eu tô na correria e aí eu não tô dando tanta atenção assim, mas vocês vão ver que vai ficar bem bonito, porque mesmo assim eu separo os caixinhos, né? Só não dou uma super atenção na fitagem. E aí eu vou deixar ele secar um pouquinho ao natural e depois eu bato o difusor pra poder acelerar o processo. Como tá muito calor aqui em São Paulo, gente do céu, eu tô cozinhando. Aí ele vai secar natural de boa, só que depois eu só bato o difusor pra dar um volume e acelerar o processo. Esse armarinho aqui, essa parte do guarda-roupa, no quarto de hóspedes, ó, fica bastante coisinha aqui, né? Aí eu deixo meus produtos de cabelo ali, tá faltando um monte de coisa. Quando chegar coisas novas por aqui eu mostro pra vocês. E aí eu mantenho sempre fechado pra não ficar bagunça, né? Exposta. Tô agachadinha aqui, que eu vou ficar em pé pra mostrar a barriguinha pra vocês. Gente, eu tô de 17 semanas. Eu completo, né, essa semana 17. Então a vizinha já tá bem grandinha, já tá muito redondinha. Eu ainda não almocei, então no final do dia a barriga fica maior ainda. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como que a minha barriga fica às vezes. Gente, fica enorme. Tô morrendo de suar. Acho que vou ficar esse vlog inteiro falando que eu tô com calor. Ó, eu tô usando esse creme aqui, que é o Mostela, pra hidratar e prevenir as estrias. Ele é bem recomendado e aí eu tô usando só ele por enquanto. Quero começar a usar o olhinho. Se vocês tiverem sugestões pra mim de óleo pra usar, de alguma marca boa, que vocês gostem, com preço legal, deixa aqui nos comentários, tá? E qualquer outro creme também que vocês me recomendem pra usar na barriga, tô aceitando sugestões, ó. O tamanho que tá esse Javi. Nenhuma roupa tá me cabendo mais, gente. Tô usando esse shortinho aqui de dormir. E aí eu deixo ele bem aqui embaixo, porque se eu pôr aqui ele aperta um pouco minha barriga, né? Aí eu deixo ele aqui embaixo. Ó o tamanho que tá. Ela nem tá tão grande quanto ela fica. Tem dias que ela fica enorme. E aí eu tô com esse risquinho aqui, tá vendo? Aí eu passo assim, sempre depois que eu tomo banho, e antes de dormir, eu passo o hidratante na barriga. Tô hidratando bem. Ainda não apareceu nenhuma estria, graças a Deus. Então, acho que o creme tá ajudando bastante, viu? Também passo aqui no quadril. Depois eu passo, né? Não vou ficar peladinha aqui, né? Aí eu passo assim, dou aquela hidratada boa. Com isso, meu cabelo já tá quase todo seco, gente. Já lavei a louça, dei uma ajudinha aqui pro Lucas. E aí eu tô adiantando o almoço. Tô terminando já, na verdade, ó. Fiz creme de milho. Gente, eu tô apaixonada por creme de milho. Eu amo muito. Se vocês quiserem que eu grave um dia fazendo almoçinho, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Um prato bem gostoso que eu sei fazer, tá? Ó, arrozinho que eu fiz. Tô fazendo peixinho frito também, a tilápia frita. E aí eu tempero bem simplinho mesmo. Coloquei só alguns temperinhos que eu tinha em casa, porque como eu cheguei, a gente não fez compra ainda. Então, tinha algumas coisinhas de porégano, uns temperinhos de ervas. Aí eu coloquei com cheirinho verde, porque eu sou a louca do cheirinho verde. E aí eu vou fazer um suco de limão e uma saladinha de alface. Aí eu vou fazendo a comida e vou limpando, organizando, senão fica uma zona e a casa já tá meio fora do lugar, né? Então, pra não ficar tão bagunçada, a gente vai fazendo e limpando. Aí é isso, gente. Quando eu colocar a mesa, eu mostro pra vocês. Prato feito, ó, gente. A expectativa não saiu igual a realidade. Eu queria um filézinho inteiro e ele despedaçou todo. Aí eu acabei mexendo tudo. Creminho de milho aqui. O prato do Lucas tá mais bonitinho, porque eu montei. Eu gosto de comer a salada em outro prato. Aí eu vou, não misturo na comida. E o Lucas come assim. Só faltou um feijãozinho hoje, mas a gente come mais tarde. O Lucas fez suco de laranja natural. E agora a gente vai almoçar. Tô indo, gente, fazer o teste Covid agora. O Lucas vai me levar, porque eu encontrei um salão online essa semana. E aí eu preciso fazer o teste Covid. Coloquei esse vestido aqui, menina, que o Lucas fechou assim, ó. Com muito esforço. O meu ar é de ver, só que fechou. Com muito esforço. É a última vez que eu uso ele. Por enquanto, né, amor? Não vai caber mais. Já é. E aí tá muito calor e eu queria colocar um vestidinho leve. Ele é mais levinho que eu tenho. Quer dizer, né? Eu tenho outros lá, mas esse daqui é bem fininho o tecido. Aí coloquei um tênis. E é isso. Bora. Já perdi as contas de quanto o teste Covid eu já fiz. Ai, meu Deus. Eu fico sempre nervosa, porque dá uma agoniazinha no nariz. E aí, hoje só eu vou fazer. Graças a Deus. O Lucas também fez muito esse mês, né, amor? Acho que uns 4, 5. Em janeiro a gente fez muito teste Covid. O Lucas já recuperou. O Lucas teve Covid esse mês. Nem comentei nesse vlog, mas quem acompanha lá no Instagram viu. Ele teve Covid, mas já tá bem. Sofreu muito. A família inteira dele teve Covid. Eu não tive. A gente fez dois testes pra ter certeza, mas aí a gente tá sempre testando, né, pra ver se tá tudo bem. Principalmente quando é trabalho. tudo bem? Tudo bem? Depois a gente chegou, me maquiei, me maquiei, internei de secar o cabelo, arrumei, desci, fiz foto na piscina pra um trabalho. E aí, tava aqui de boa. O Lucas já fez um lanchinho pra gente comer, mas antes eu queria mostrar pra vocês o quarto do Ravim. Aqui é o corredor, ó. Gente, tá? O corredor. E aí, aqui fica o nosso quarto, né? Aqui fica um vão. Aqui fica o quarto de hóspedes que eu mostrei hoje pra vocês, que tá uma bagunça. e aqui que vai ficar o quartinho do Ravim. Ele é bem pequenininho e eu escolhi esse quarto por quê? Porque ele é um quarto que tá todo branco, ele não tem móveis, né? O quarto que ficou pro quarto de hóspedes, ele tem um guarda-roupa planejado e aí eu queria um quarto todo limpo pra poder montar aqui o quarto. Então, não reparem ainda a bagunça que tá aqui, mas é pra vocês terem uma ideia de onde vai ser o quartinho dele e em breve vou mostrar pra vocês o projeto do quarto. Ó, tá aqui. Ele tava sendo um quarto de depósito, na verdade, né? Tá cheio de coisas aqui. Tem esse gavetão que é do meu primeiro apartamento que eu morei sozinha e aí, eu acredito que no projeto ele vai ficar no quarto do Ravim. A gente vai ver porque dá pra guardar brinquedos, sabe? Enfim, ele só ocupa bastante espaço, mas vamos ver como é que a arquiteta pode pensar nesse projeto. Aí tá essa bagunça, ó, ele é todo branco, inteirinho branco e ele é bem pequenininho, tá vendo? Aí esses móveis vão sair daqui, né? Essas coisas, a gente vai ter que pensar como a gente vai remanejar na casa porque aqui ia ser o estúdio, mas aí eu decidi que vai ser o quartinho do Ravim. E aí é isso, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês atualizações desse espaço que vai ficar vazio e depois toda a carinha do meu neném. Olha que ele fez um lanchinho pra gente. Que lindo, amor. Nossa, tá escuro já que minha câmera tá horrível. Pão com queijo e chocolate gelado batido com gelo e nesse carro, né amor? Tem uma alcalo e um coisinho pra refrescar. Tá certo. Finalmente sentada nessa tarde, né? Meu Deus. Fim do dia já, a gente já deve ser o quê? Umas seis e meia, eu acho. Já tá caindo o dia e aí eu quero mostrar pra vocês as roupinhas do Ravim que eu falei que ia mostrar nesse vídeo e eu fico super empolgada mexendo nas coisinhas dele, né? Vou mostrar primeiras roupinhas que a gente comprou, presentinhos que a gente ganhou antes de saber se era menino, né? E depois que a gente descobriu que é menino, a gente já ganhou mais coisas de menino também. Então vou mostrar aqui. Olha que fofinho. A gente comprou essa roupinha de girafa muito fofa, ó. Foi uma das primeiras coisas que a gente comprou, assim, eu e Lucas, hein? Já tinha ganhado umas coisinhas. Na verdade, a primeira coisinha que eu comprei pra ele foi esse sapatinho aqui que foi da surpresa que eu fiz pro Lucas quando eu revelei pra ele a gravidez, né? Aí eu comprei esse sapatinho aqui que ele só vai usar eu acho que umas duas vezes porque é muito pequenininho. E aí esse de girafinha aqui é muito fofo. A gente comprou na Tip Top e aí diz que o tamanho é M, né? Que dá pra vestir até uns cinco, seis meses, sabe? Vamos ver. Aí Lucas comprou esse aqui num dia que a gente tava super preocupado porque meu HCG não tava subindo e aí eu tava muito triste e tal aí ele foi e comprou e falou assim pra gente acreditar que ia dar tudo certo aí ele comprou esse body muito pequenininho RN provavelmente ele também vai usar nos primeiros dias depois vai perder só que o Raven vai nascer no frio então a gente tá usando uma estratégia de comprar roupinhas pra ele mais quentinha as pequenininhas, né? E aí depois a gente vai comprando maiorzinha e também o que ele for ganhando, né? A gente dá um jeito de usar só que ele vai nascer em junho final de junho início de julho vai tá bem frio aqui em São Paulo Naninha o Ravi tem três naninhas já gente eu acho super fofinho acho que ele vai ficar apaixonadinho assim pra dormir junto esse daqui eu também comprei quando eu fiz a surpresa pro Lucas revelando a gravidez e a de corujinha ó ó que lindinho esse aqui que minha mãe deu é um cachorrinho e aí dá pra prender a chupetinha aqui ó aí ele além de ficar abraçadinho vai ficar com a chupetinha na boca e ó gente eu tenho certeza que se ele quiser a chupeta eu vou dar a gente já decidiu que a gente vai dar a chupeta pra ele sim porque é um consolo mas a gente não quer deixar ele chupar a chupeta por muito tempo não até um ano por aí porque a gente também não quer interferir nos dentinhos dele, né? mas se ele quiser a chupeta a gente oferecer ele gostar ele vai chupar sim aí esse daqui a gente comprou também teve um dia que a gente tava super empolgada e a gente foi na Alô Bebê que é uma loja de bebê muito fofinha e aí a gente se apaixonou por esse aqui e no dia que a gente comprou essa roupinha o Lucas tava falando assim eu tenho certeza que é um menino tenho certeza ele tava tipo assim com muita certeza que era menino desde sempre mas no dia que a gente comprou essa roupinha ele falou e aí a gente se apaixonou pela cor a gente ama esses tons assim, beijizinho né amor? esse daqui é um tamanho P também vai usar pouquinho porque é fechadinho aqui né muita gente deu a dica de comprar roupas que sejam abertinhas aqui no pezinho pra poder caber mais né porque chega que limita esse é fechadinho prendi o cabelo que eu não tô aguentando de calor e chamei ajuda do papai né que olha sim gente ó esses presentinhos aqui foi a Dindinha que deu a Dindinha do Ravi sério ela mima muito o Ravi gente antes da gente saber que era menino ela mandou vários presentinhos esse aqui é uma manta é uma mantinha cobertor esse é um coelhinho de coelha de terra coelhinho coelhinho é tipo coelhinho de pano esse aqui é toalha de banho de nuvenzinho é nesse tema de nuvenzinho é eu amo muito fofo ó aqui é onde encaixa a cabecinha imagina uma cabecinha de neném aqui assim ai meu Deus muito fofinho né e aí cadê o body dindinha muito fofo ai aqui ó baby da Dinda um beijo bebel obrigada com o pelo carinho que você tem com o nosso bebê a comadre mais brava que existe no Brasil é muito fofo eu sei que você já mostrou mas gente eu não tenho maturidade pra isso esse é muito fofo meu Deus do céu imagina um ravezinho aqui dentro esse aqui ó toquinho esse aqui foi minha mãe que deu ó que bonitinho eu acho que foi minha mãe esse foi a minha mãe também né é uma girafinha ó meinha eu também não lembro quem deu isso não sei foi a minha mãe ou a bebel tá entre uma das duas esse kit aqui também foi a vovó que deu vovó Lucy minha mãe que deu esse gente mas olha é ela que vai ter que fazer isso ela que vai ter que cortar a unha eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso é de primeira não acho que vai demorar um pouquinho corta a unha acho que cortar a unha é o mais difícil né eu acho que sim limpar o umvidinho limpar o ouvido meu Deus que missão e o cordão umbilical e o umbigo meu Deus ai muito fofinho ó amarelinho a gente também não sabia ainda se era menino ou menina é e esse daqui também ó que bonitinho que minha mãe deu é toquinha luvinha sapatinho muito fofo tudo begezinho e aí aqui ó essa lojinha aqui é muito fofa tem bastante roupinha de bebê linda assim ó a gente se apaixona esse aqui é um presente que significa muito pra gente né amor é é muito especial principalmente pro Lucas que viveu na praia olha isso meu Deus e a gente se conheceu na praia exato na cidade de praia cidade de praia primeiro beijo na praia beira da praia tudo envolve praia pedido de casamento foi no mar e casamento na praia e casamento foi na praia que viu é olha isso gente e a foto de revelação do Javi pra vocês também foi dentro do mar também foi na praia e esse foi o tio Zé que deu tio Zé surfa ele ama surfar ele arrasa e ele falou que vai ensinar o Javizinho a surfar também muito fofinho tio Zé e tia Bia tio Zé e tia Bia um beijo pra tia Bia que é muito querida muito amada ó esse aqui foi a tia Camila e o tio Matheus meus cunhados o irmão do Lucas e o Matheus que vovô vários bórezinhos lindos olha essa minha mudinha cara minha cunhada tem bom gosto ó que fofo esse é conjuntinho desse amor esses dois né ó que fofo ai o Javizinho vai ficar lindo dentro desse esse daqui eu comprei na uma lojinha de de perto da casa da minha mãe super baratinha as coisinhas lá esse se eu não me engano o homem tirou o preço de tudo gente mas eu acho que esse aqui foi uns vinte reais uma coisa assim super baratinha é uma meinha com ursinho ó muito fofo comprei um joguinho de luvinha esse aqui foi sete reais bem baratinho eu só comprei pra poder usar no frio eu não sei se a qualidade é boa mas eu achei barato e aí como ele vai nascer no frio pra usar no dia a dia né acho que dá pra ele usar bonitinho azul com branco comprei uma meinha de lã também essa meia gente foi três reais não tava precisando ó três e setenta muito baratinho comprei o que mais eu vou comprar chuquinha chuquinha fez tomar chazinho água leitinho prendedor de chupeta que é muito importante isso aqui gente é pra agarrar chupeta chupeta olha aí a nossa experiência com o Josh foi isso chupeta perde o tempo todo até hoje eu só comprei uma roupinha pro Javi que foi antes da gente saber o sexo eu sou muito empolgada gente eu vou lá compro ela só comprando as coisas até hoje eu não comprei nada mas ela acertou muito nisso olha isso aqui meu Deus bem pragueirinho assim igual o papaizinho dele olha que lindo que coisa mais linda bermudinha e esse tava na promoção gente eu paguei trinta e quatro reais na promoção trinta e cinco né e é uma camisa de botãozinho olha que lindo vai usar daqui quando ele tiver uns sete meses né moço eu acho que menos em seis meses é porque acho que ele vai ser grandão esse aqui eu comprei mais uma toalha de banho porque eu amei essa toalha de banho achei a qualidade incrível e aí eu comprei gente ó ela é azul toalha de banho normal mas ela tem uns balãozinhos aqui também nuvem muito fofinho esse outro aqui também foi a madrinha dele que deu é madrinha do coração tá gente não vai batizar o menino não é só de coração mesmo porque tem um vínculo assim um pouquinho mais próximo sabe aí a gente fala que é madrinha esse é pequenininho ele vai usar só no comecinho quando ele nascer tamanho P mas eu amei a cor é cinza olha uma chupetinha azulzinho azul esse aqui é lindo também ó escrito Dinda é eu tenho a melhor Dinda já sabe quem deu né a calça é um conjuntinho do bodyzinho com a calça é esse kitzinho aqui também da mamãe gente é muito cheiroso tô apaixonada por esses produtinhos da natura ó de bebê quem é mamãezinha conhece é muito bom com cheirinho tão tão dinaminho vocês terem uma ideia gente o Rabi já tem até fralda tamanho RN sobrou do Josh meu sobrinho e aí a Camila ela me deu e ela falou assim ó provavelmente você só vai usar esse pacote então pensa bem aí se você vai comprar outro ou não porque o Rabi vai ser alto né o papai e a mamãe desse tamanho metade ó ah esse aqui é um presente bem especial também foram os pais da nossa cunhada que deram e foram eles que ficaram responsáveis pelo resultado do exame da sexagem fetal pra saber se era uma menina ou se era uma menina primeira pessoa a saber foram as primeiras pessoas a saber o casal né o Rui e a Cleide um beijo pra vocês obrigada gente a gente gosta muito de vocês são muito especiais o primeiro presente definitivo de menina foi eles que deram foram eles que deram fofo já ganhou até livrinho didático gente pra banheira pra hora do banho muito fofinho e fica a dica pra vocês é bem baratinho gente ó é legal pra pôr na banheira pra criança tomar banho e você ler interagir com ela é bem legal achei bem legal ah esse aqui ó mais paninho de boca fraldinha né ó fofinho de leãozinho tem um outro aqui também ó esse é paninho também é paninho de boca também bonitinho bonitinho né e tem as roupinhas que eu tinha comprado numa lojinha que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo então vou deixar aqui ó tem mais roupinhas só que eu já mostrei pra vocês todas essas coisinhas aqui no outro vídeo que tá aí no canal façam uma maratona assistam os vídeos que tão aí tá pra vocês se atualizarem do que tá rolando por aqui olha a bagunça que tá aqui é uma montanha de coisinhas do Javi muita coisa é gente o Javi já tem bastante coisa tá dando pra ver amor tá tá dando pra ver ó gente é muita coisa já 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 tem bastante coisinhas pra um bebê de quatro meses e aí a gente já tá quase com o projeto do quarto dele encaminhado né vai começar a projetar acho que daqui mais ou menos uma semaninha duas a gente vai decidir as coisas na verdade a gente já pensou nas cores já pensamos em uma possível arte que vai ter na parede e aí em breve nos próximos vídeos vocês vão acompanhar tá bom espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo se inscrevam aqui no canal se você for nova me sigam lá no Instagram porque eu atualizo mais vocês por lá posto vídeos rápidos mostro o crescimento da barriga tudo lá no Stories a gente tem tido um papo muito legal lá e eu tô amando essa proximidade que a gente tá tem então me sigam lá no Instagram e os próximos vídeos aqui do canal eu mostro mais do apartamento porque a gente tá organizando aqui quero arrumar ali o quartinho do Javi que nem eu mostrei pra vocês então em breve vai ter mais novidades por aqui e é isso gente obrigada por quem assistiu até aqui se você assistiu até aqui comenta aqui embaixo assistir até o final pra eu saber tá bom e é isso gente um super beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos dá tchau valeu tchau